A temática, como é algo comum, Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Isso sempre ocorreu. A questão é, quais os fundamentos que vocês utilizam para isso? Eu vou colocar com vocês agora, compartilhar, eu vou ficar bem pequenininho, tá? Aí na tela, eu vou compartilhar o meu esboço para vocês acompanharem comigo, tá? Então eu vou compartilhar o esboço, vocês estão vendo aí o esboço, é isso que eu vou utilizar. O que vocês têm aí? Eu vou com o mouse para vocês interagirem comigo. Olha só, a primeira referência bíblica que anuncia o fato de alguém dizer que Jesus vai perdoar pecados, é justamente Mateus 1, 21, que você tem aí, você pode acompanhar a leitura comigo. Diz assim, ó, ele dará, dizendo que Maria, né, dará-nos um filho, e lhe curar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora veja bem, gente, eu vou parar aqui. O versículo está dizendo que Maria iria conceber Jesus, e Jesus iria, né, salvar o seu povo, preste bem atenção nisso, seu povo. Primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte, que povo é esse? Segundo registro, e quem está anunciando isso, né, o Eterno, utilizando o anjo, está comunicando a José, né, José praticamente tem uma visão, tem um sonho, o qual que ele quase, ele deixa Maria, ele alarga a Maria, aí vem a interação do anjo, ó, não abandones Maria, porque o que está nela está gerado, é do Espírito Santo, porque é o seguinte, porque Maria, tua mulher, dará a luz um filho e purar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Igual eu falei pra vocês, é pecados, no plural, ou é pecado no singular? O que que Jesus salvaria? Agora, que povo é esse? O povo? Vamos colocar aqui, somos nós, gentios, ou é o povo judeu? Para a sua orientação e explicação, é por isso que eu gosto de utilizar esboço, e colocar sempre as referências, é que quando eu fui analisar a expressão povo, povo, o segundo está no grego, a expressão ou tosgar só seito laon autuaputon hamartion auton, essa expressão que está no grego, se eu for traduzir literalmente o que que eu tenho?